Música Amanhã desta quarta-feira começou com um grande movimento policial em Imperatriz Uma operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público Deu cumprimento a dois mandados de prisão contra empresários de Imperatriz E a 20 mandados de busca e apreensão em propriedades dos empresários Sendo 17 em Imperatriz, um em Amarante, um em Governador Edson Lobão e outro em João Lisboa A investigação nasceu, resultou de uma denúncia anônima que foi encaminhada para o canal da ouvidoria Do Ministério Público e depois essas informações foram reforçadas por outras informações Por outros elementos de informação, de provas, que foram colididos para o bloco da investigação criminal E são mais investigados, não são apenas duas pessoas que foram presas Mas os investigados atualmente são oito pessoas físicas E 12 pessoas jurídicas Os empresários que não tiveram as identidades reveladas pela polícia São investigados por crimes de comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas propriedades dos empresários Armas e munições foram apreendidas Culminando aí com a apreensão de farta quantidade de munição de calibres variados Munições estas acondicionadas de maneiras irregulares Bem como com a procedência ainda sem confirmação de ser lícitas Foram cumpridos ainda também dois mandados de prisão contra empresários aqui da cidade Os quais estariam realizando essa comercialização irregular há alguns anos A operação deflagrada foi oriunda da investigação iniciada pelo GAECO de Imperatriz no ano de 2019 E finalizada pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado da SEIC em São Luís Com esses dois empresários ainda logrou êxito na localização ainda de fuzil e mais munições De acordo com a polícia, os empresários mudavam constantemente os nomes e endereços das empresas E transportavam os produtos de forma ilegal para outros estados Utilizando pessoas como laranjas Eles também são suspeitos de cometerem outros crimes que não foram especificados pela polícia A sociedade, a população está desprotegida por pessoas que não têm autorização para ocupar munição E isso se torna muito grave, se arma bandidos, que são pessoas que se propõem a comprar munição sem ter a permissão legal para isso